Mas quando eu começo a dançar E elas ficam loucas Elas ficam loucas Elas ficam loucas Com um dedinho na boca Eu sou um pegador, sou um namorador Vou sempre na balada tomar uma gelada Só ando acompanhado com gatinhas do meu lado Não sou de ninguém, me chamam de safado Eu sou um pegador, sou um namorador Vou sempre na balada tomar uma gelada Só ando acompanhado com gatinhas do meu lado Não sou de ninguém, me chamam de safado Mas quando eu começo a dançar E elas ficam loucas Elas ficam loucas Elas ficam loucas Com um dedinho na boca Elas ficam loucas Elas ficam loucas Elas ficam loucas Com um dedinho na boca Eu sou um pegador, sou um namorador Vou sempre na balada tomar uma gelada Só ando acompanhado com gatinhas do meu lado Não sou de ninguém, me chamam de safado Eu sou um pegador, sou um pegador, sou um namorador Vou sempre na balada tomar uma gelada Só ando acompanhado com gatinhas do meu lado Não sou de ninguém, me chamam de safado Mas quando eu começo a dançar E elas ficam loucas E elas ficam loucas Elas ficam loucas Elas ficam loucas Elas ficam loucas Com um dedinho na boca Elas ficam loucas Elas ficam loucas, elas ficam loucas Com um dedinho na boca Eu sou pegador, sou namorador Vou sempre na balada tomar uma gelada Só ando acompanhado com gatinhas do meu lado É por isso que me chamam de safada É por isso que me chamam de safada